Seguinte, rapaziada, tamo aqui de bobeira, a gente acabou de gravar, tamo sem porra nenhuma pra fazer. Que que nós vai fazer? Jogar um headsoccer. O jogo dos cabeçudos, né? Então, vamos começar aqui. Comecei... Iê, cabeçudo. Ó, é fora. O jogo é simplesmente assim, quem perder vai tomar duas porradas no bagulho. Aí, vamos fazer a semifinal aqui. Porrada no caralho aqui, ó. Quem lembra? Sabe de luz, o bagulho é tenso. Vai aqui, ó. Toma, menor. É um pedu de cachofante, né? Sibeli. As regras rapidinho aqui, ó. O dedu. A regra é o seguinte. Vão ter duas semifinais. Eu contra custódio, Vinicius contra Paulo. E depois é a disputa em terceiro lugar. É, terceiro lugar e final. Só pra encher linguiça. Então, aí Sibeli, escolhe aí quem tu quer. Não, o fenômeno. O fenômeno mesmo? Deixa eu ver se eu quero o Pelé mesmo que o Pelé. É aquele que é o Maradona? Sei lá, menor. Quem é aquele... Cara, ele é o Lula aqui? Caralho! Vai de Lula, vai de Lula. Que isso, o maluco aqui? Que se dane, o maluco? Esculpa, é show de ideia. Que isso, o maluco aqui? É o Cristiano Ronaldo? Gostei disso, quero ver isso. Foi, foi, foi. Calma aí, vai. Eu sou o Cabeludinho. E o Sibeli é o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo, vai. Irmão, vamos embora pro fight. Caralho, tu é muito cagão, viado. Ai, 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 ai. Eu tava ganhando, viu? Mas adiante, mano. Ah, não. Ah, filho da puta. Ah, não. Que porra foi aqui a bagulha. Ah, não. Caralho, vamos. Cabecinha, cabecinha. Ai, esse jogo está emocionando aqui, galera. Cabecinha piúda. Caralho, ele tem que morrer tudo. Ele tem que morrer tudo. Tchá, tchá. Tome, segundo. Ai, ei. Filha da puta. Gol, filho. Caralho, tá emocionando aí, velho. O garoto, né? Ai, não, 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 sai. Tomei. Ai, morreu, 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 morreu. Caralho, morreu, morreu. Filha da puta. Entrou, 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 entrou. Porra, entrou sim. Porra, porra. Mais da metade pra fora. Porra, porra, porra. Ah, não, 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 não. Só vai. Vou fazer uma, vou bater. Tá bom, velho. Filha da puta, tira ele, bater na trave. Porra, vai, velho. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Ih, uuuh, ih. Tchá, 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 tchá. Caralho. A primeira que eu peguei. Ah, foi, 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 foi. Eu tô com low jump, eu tô com low jump. O maluco ali trabalhando no McDonald's, vê lá. Ai, ai, tira, tira. Caralho, que eu subi aqui. Ah, três segundos, três segundos, meu Deus. Ai, ai, três segundos de um sonho. Tô me ajudando a gente sonhar. Um, 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 um. Ai, tó, tó. Passa a bola dele, Sibélio, passa a bola dele. Ai, 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 que que é isso? Sem segundos. Rebote, rebote, rebote. Ah, vai acabar, vai acabar. Oh, 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 olha o gol, olha o gol, olha o gol. Cadê de bal. Ah, acabou. Achei fácil, achei fácil. Mentira, mano, foi uma partida, toca aqui. Tá deixando o vaco? Ah, o mal perdedor. Valeu, mano, tamo junto. Fazer o que, né, rapaz? Então, Sibélio já tá contabilizado. Uma porrada no Sibélio, valeu contra o Vinícius. Sibélio ganhou? Não, engraçado que antes de começar a gravar o Sibélio ganho, tipo, absolutamente todos. Como é que é aqui? A gente jogou umas cinco. É W, A, S, D, daqui. É W, A, S, D, espaço, pula. Qual que chuta? Qual que chuta? O W, ó, o W pula, o W é uma movimentação normal e daí aqui espaço chuta, entendeu? É que o P chuta, cara. É, e o P é a chuta, entendeu, Vinícius? Cetinha. Eu não quero ser o Ronaldo, não. Eu vou ser... Eu vou ser o cabeludinho mesmo. Eu vou ser o zoiudo. Pô, não, tu tem que ser alguém, pô. Cabeludinho é meu. Caralho. Eu vou ser o zoiudo. O zoiudo é meu. Não tem mais. Cristiano Ronaldo lá, Paulo. Pelé. Pelé. Vai, espaço. Aperta espaço pra começar. Bora, Vinícius. Zoiudo. Vamos, zoiudo. W pula, Paulo. Aiê. Aiê, aiê. Nhiê. Caralho. Caralho. Não, 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 não. NÃO. Toma. Seu filho da puta. Toma, cara. Se você sabe, eu tô bebo uma água. Água. Água pros fracos. Agulha, copô. Caralho. Não, 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 não. Para, 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 para. Tá a puta. Isso aí é ferro aí. Não teve, não teve babaquice. Babaca. Toma. Toma. Por favor! Nego! Cabeça de Shellon! Ae! O que? Eita! Sabe o que eu fiz? Mindgames! Olhei pro lado e chutei pro outro! Alagadão, velho! Pô! Me mexe na internet! Me mexe na internet! Me mexe na internet! Tá foda, velho! Tá foda, tá foda! Fio do chute! Ae! Ui! Caralho! Caralho! Invisibilidade! Uh! Toma! Vai, Paulo! Eles também não tão pulando! Pula, rapaziada! É isso! Toma! Vai ser gol, tem gol, mano! Caralho! Ih! Fudeu quem tomou longe! 10 segundos! GOL! Moleque, ele fez o gol com o gol! Vai ser foder, cara! 10 segundos! 10 segundos! Ih! Fudeu! Ele botou a tatuagem na Lady Gaga, fudeu! 8! 7! 3! 5! Caralho! Não bate na mesa! Caralho! A tela fechou! Ih! Virou passeio! Virou passeio! Virou passeio! Caralho! Virou passeio! Caralho! 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 Vai, cusão! Ih! Agora deixa Vinicius ficar com maior carão aqui! Vinicius contabilizou mais uma porrada! Caralho! Como assim, mano? Se foder, meu parceiro! Eita! Mano! Não gostei! Disputa de terceiro lugar, rapaziada! Não! Disputa de terceiro lugar, rapaziada! Agora mudou! Agora mudou! Estão dois e o segundo! Start! É os braços que chutam, né rapaziada! É! É! Tem 10 minutos pra ir no gelado! Tem 10 minutos pra ir no gelado! Tem 10 minutos pra ir no gelado! Tá geladinho! Mano! Caralho! Vai, Nenão! Vai, Nenão! Mano! Olha só! Pra falar pra vocês! Era pra gente fazer esse bagulho com bebida! Só que eu não bebo bebê, tá ligado? É! Parou de beber! Parou de beber! Parou de beber! Parou de beber! A única coisa que você não é beber é que você não é marca deles! Ai! Caralho! É isso aí mesmo! É uma realidade aí! Caralho! Você vai levar duas porradas? Em último lugar! Quero ver quem vai me bater! Eu vou te bater! Eu também vou! Eu vou revidar! Eu também vou! Aí eu revido mais uma vez! Caralho! Aí! É! 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 Não pulou! O Zoyudo me fudeu, viado! Não pulei não! O cara que me roubou! Pula, pula! O Zoyudo, filho da... Olha! O Zoyudo é muito fraco! Olha o Zoyudo! Não! É só pular! Pula, caralho! Ele tá melhor que Duque! Ele tá pulando! Isso! Isso, ae! Guide é um doiquinho! Como levar alegria para o povo. Caralho! Não gosto de lembrar dessas coisas não. Pulou, pulou, pulou! Isso, mano! Eu confio! Eu também! Acredito! Vai, vai! E aí, foi, pô! AAAAAAAA! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ah, ele fodeu! Acabou, acabou, acabou! E aí, foi o gol! Caramba, não vai se foder! Sai daqui! La grande finalize! Boa sorte, boa sorte! Ih, não tem como jogar dois play... Ah, tem sim! É, não, peraí que eu sou esse maluco aqui, tu é quem? Escolhe aí! Não, ele era o último desse lado aí, isso... Pélezito! Porra, ele era o último aí, só o Pélez! É o último do lado! Como é que eu estou com o Adriano ali na alta, irmão? Caraiiii! Igual o gol do Ronaldinho na... na primeira partida... do Barcelona! Aí deu merda! Olha o gol! Olha o gol! Que culpa, porra! Vinícius, tu perdeu aquela boca, porra! Oh, oh! Calma, calma, calma... Temos que ter calma nessa hora... É essa hora que a gente virou um negocinho de... olha o 3 vai Paulo não acredito ai o que é isso não sei e e e e menor sai daqui menor sai daqui tu vai tomar um chapéu hahaha 7x1 7x1 rapaziada eu confio 7x1 rapaziada eu confio virou pra ser o Olhe o gol, olhe o gol, olhe o gol Minha cadeira Porra, essa quantidade de gol define, essa quantidade de porrada Ai, ai, ai Não, não, não Não, não, não Ele virou barra Os pequenininhos tem vez Os pequenininhos tem vez Põe minha nota, se fuder Só fala uma coisa para as mulheres que estão assistindo, valorize o feio Não, 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 caralho, caralho Ô, ô, ô Que dimensão, o que a gente está rolando aqui Não sei Ae, sai de mim Sai de mim Que porra é essa, Paulo? Falta somente o posto em 7 a 1 Ué, 7 a 1 Falou o 7 a 1 7 a 1, 7 a 1 7 a 1, rapaz Estou comemorando o 7 a 1 Ah, é Mas é que eu estou ganhando, porra, faz sentido Não, cara Alemão de engraçado, seguidor de Hitler 8 a 1, 8 a 1 Seguidor de Hitler Não, essa final aqui está foda, hein O Pelé está representando o Brasil, você está comemorando 7 a 1 Beleza, Gustavo É que está com o Pelé nas últimas, tá ligado? Ganhei, agora o vincidor ganhou uma mamada de todo mundo Só queria ver meu povo sorrindo Tem que tomar porrada de todo mundo É isso Todo mundo, filho Não, o Paulo toma uma, o Vinicius 3 eu luz Na bunda, na bunda? Mas tem que vir aqui para o rapaziada ver, pô Bate com força, bate com força e conta Minha vez Caralho Filha da puta, olha aí, pispada como é que ficou Viado arrombado do caralho, puta que pariu Filha da puta, desgraçado, mal comido da porra Fibério Oi? O nome do pai dele é feito? O joelho, caralho Caralho Nossa, o joelho Foi mal, velho, foi mal Não esquece de deixar o like, ativar o sininho e nós vamos voltar nessa porra É, lógico, vai, digita a roupa da banca Valeu Caralheta Caralho, meu, não se ligue aqui Caralho Caralho Mano, gostei desse joguinho Segue nas redes sociais Caralho